Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho as minhas suculentas que estão no banco. Olha, tem ali a crássula capitela, tem essa cuia aqui. Elas estão respingadinhas de azul porque eu passei sulfato de cobre nelas e eu acho que eu exagerei na quantidade, mas eu espero que elas fiquem bem. Olha, elas estão bem bonitas. Eu passei em todas que estão aqui nesse banco. Olha, essa aqui está com duas hastes. Essa daqui eu fiz tem poucos dias, então as suculentas ainda estão se adaptando aqui. Olha a patinha de urso como está linda. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um joinha aí pra mim. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Olha, essa daqui é a Equeveria Orum, muito bonita. Quando vocês deixam o like no vídeo, pessoal, vocês ajudam muito na divulgação do canal e me ajudam muito também. Então, não esquece de deixar um joinha aí pra mim. E aí Olha, nessa aqui eu passei bastante na pulvinata porque ela está com ferrugem. Olha, eu passei bastante mesmo. Está com ferrugem e eu estou tentando ver se eu consigo tratar. Olha. E termina por aqui. Então, esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês um pouquinho de como está as minhas suculentas aqui do banco. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um joinha. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado por assistir o vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, se inscreva no canal. Tchau, tchau.